A alma desprezada é a alma aflita, aleluia, a alma afligida, louvada que ele canta o Senhor. É a alma sem esperança, louvada que ele é Deus, a alma, aleluia, louvada que ele canta o Senhor, que muitas vezes, aleluia, ninguém dá valor, aleluia, mas diz a palavra do Senhor, aleluia, louvada que ele canta o Senhor, quando todo mundo se despreza, aleluia, quando todo mundo, aleluia, não te dava valor, aleluia, o Senhor está com as suas mãos despedida, aleluia, porque o Senhor veio para o necessitado, aleluia, o Senhor veio ao aflito, louvada que ele canta o Senhor, aleluia, e Deus ficou na fé, aleluia, e todos os necessitados, louvada que ele canta o Senhor. E diz aqui, aleluia, louvada que ele canta o Senhor, que aleluia, os seres indivíduos, como havia sido antes, aleluia, louvada que ele canta o Senhor.